E a primeira turma lembrou os 30 anos do ministro Marco Aurélio na Suprema Corte Brasileira. O ministro Marco Aurélio completou 30 anos do Supremo Tribunal Federal no último sábado, dia 13. Na sessão desta terça-feira, os ministros que, assim como ele, fazem parte da primeira turma, lembraram a data e a carreira do magistrado carioca de 73 anos. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. E com esta alma imensa de V. Exª, seguramente tenho valido muito a pena. Tenho certeza que não só para V. Exª, mas para toda a sociedade brasileira. Ritero, também para mim, o prazer e a honra de ter a S. Exª nesse tribunal. Admirava a S. Exª quando era advogado e continuei a admirá-la agora como juiz. E posso agora dizer da minha grande honra de poder, não só tê-lo como amigo, mas como companheiro de bancada na primeira turma e no plenário. É da adversidade que se constrói a melhor solução justa. O ministro Marco Aurélio tem essa característica de ter um conhecimento profundo da Constituição e da jurisprudência da Corte. A subprocuradora-geral da República, Cláudia Sampaio, que faz parte da primeira turma, como representante do Ministério Público, também deu os parabéns ao ministro. A S. Exª, tenho certeza, tem engrandecido a não só a Suprema Corte, mas também toda a sociedade brasileira, como a S. Exª disse, a nossa República. O ministro Marco Aurélio agradeceu as homenagens. Nada gratifica mais a pessoa do que perceber esse reconhecimento e perceber que tem procurado bem servir aos concidadãos.